O que já é complicado, piora no mês de férias. Com os shoppings lotados, o motorista quase sempre acaba desrespeitando regras básicas de trânsito, como parar em vagas destinadas aos idosos e aos deficientes físicos. E se engana quem pensa que as regras não valem em locais particulares como supermercados e shoppings. Tem quatro, cinco agentes aqui dentro, tem uma viatura aqui dentro. Será que não seria mais legal se ele estivesse trabalhando em outra área? Aqui nós estamos em uma parte do estacionamento que destina duas vagas a deficientes físicos. E essas duas vagas estão ocupadas. Desse lado aqui, a gente tem um veículo que colocou a plaquinha. Aqui, estacionamento para vaga especial. Aparentemente, tudo ok com esse documento. É um documento de Brasília, com validade até o ano de 2020. Ali do outro lado, o outro veículo que já está sendo observado aqui também, pelo pessoal da SMT, tem a plaquinha também. Só que nesse caso, ganhou uma advertência. Neste caso, ele está com a credencial vencida, caberia a ele um alto de infração. Porque neste caso, seria como se ele não estivesse com o cartão. O uso do cartão vencido é infração gravíssima. Rende multa de R$ 293,07 na carteira. Mas hoje, o motorista recebeu apenas uma advertência. Nós estamos desenvolvendo esse trabalho educativo no Shopping de Goiânia. E a intenção é essa conscientização. Nós estamos já no terceiro andar aqui do estacionamento. Mais duas vagas destinadas a deficiente físico. Uma delas ocupada. E olha aqui, nesse caso, o carro adaptado para a pessoa que tem a deficiência. E tem esse adesivo aqui. Eu que não entendo muito, pensaria que, portanto, ele está correto, ele está identificado. Horácio, está certo, está errado? Esse adesivo, ele é válido? A pessoa corre o risco de estar cometendo uma infração? Sim, pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, esse adesivo não é o suficiente. Por isso, a credencial apropriada para ele, onde ele pode tirar, aqui em Goiânia, sendo morador no ZAPT-VUPT, e se for morador de outra cidade, procurar os órgãos gestores de trânsito do seu município ou até o próprio DETRAN. A Irene usa pernas mecânicas e lamenta que tanta gente ainda desrespeite o direito dela a uma vaga. Não só aqui dentro de shopping, mas no centro da cidade, né, a gente encontra sempre um que está na vaga do deficiente. É triste isso. É muito triste, é lamentável, né, porque é um direito nosso e eles que utilizam. Seu Celso não se esqueceu do cartão do idoso e elogiou a presença dos agentes de trânsito no shopping. Eu acho que o negócio mais certo que tem é isso aí. Eu sou usuário desse cartão de idoso aqui, então a vaga é minha, você está entendendo? Então eu acho bom quando o pessoal está aí multando, eu fico satisfeito.